Música Atualmente a linha de civil vem buscando utilizar materiais de construção alternativos que são encontrados na natureza, contribuindo assim para livrar o ambiente do incômodo dos resíduos. Com isso, nosso tema, argamassas produzidas com montículos de cupim, tem como foco resolver um problema na região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que é a alta quantidade de termiteiras, que são os cupinzais. Quanto em áreas rurais, quanto em áreas urbanas. Com isso, pretende-se que amplie a divulgação e a utilização desse material no setor da engenharia civil. O intuito desse estudo é, primeiramente, escolher um traço usual de argamassa para revestimento na construção civil para que possa ser utilizado como argamassa de referência. Com esse traço já definido, virá a ser utilizado de 5 a 10% de adição e substituição do montículo de cupim como aglomerante e agregado. Também, outra finalidade é observar como ocorre a interface desse material com a matriz cementícia, que é o composto que dá origem às pastas, argamassas e concretos. Assim, o objetivo, ao fim da pesquisa, é observar se é possível a produção de argamassa com um tículo de cupim, utilizando o mesmo como aglomerante ou agregado. Com relação às etapas do projeto, nós trituramos e peneiramos os cupinzeiros para transformá-los num pó, que será utilizado como agregado e aglomerante. Nesse sentido, realizamos uma análise granulométrica com o pó e a areia, e montamos duas tabelas, que consistem no estudo da distribuição das dimensões dos grãos de um solo, a fim de fazermos uma comparação entre eles, para que possamos produzir a argamassa como um tículo de cupim, utilizando o traço de referência. Mas, ainda restam alguns passos a serem executados. Com as tabelas granulométricas prontas, nós representaremos a distribuição granulométrica do pó e da areia através de duas curvas, o que nos possibilita determinar as características físicas gerais dos mesmos. Feito isso, confeccionaremos dois corpos de prova, num utilizando pó como agregado e no outro como aglomerante. Com o tempo adequado, romperemos eles para observarmos propriedades como a absorção de água, comportamento mecânico e analisaremos o processo. Com os testes, espera-se que seja possível produzir a argamassa como um tículo de cupim e observar se há comportamento pozolânico. Esse efeito, basicamente, faz com que a resistência da argamassa suba, além da sua idade convencional. Caso haja sucesso, estaremos avaliando a possibilidade de utilizar o montículo na produção de concreto.